Música Já chegou casos assim de você se emocionar de ver a situação de um ferido? Já, eu tive... na época não era o SIAT ainda, mas quando eu entrei no bombeiro aqui eu peguei um incêndio Numa região aqui de Foz, onde tinha quatro crianças sobre o berço e queimados Foi uma cena que isso já se passou 20 anos e eu não esqueci ainda E outras ocorrências também aqui, com criança é o momento realmente que a gente vira socorrista, vira pai Ou melhor, dá o socorro, vira pai, amigo e tudo mais O que você tem a dizer para as famílias, já que você disse que o índice de ocorrências acontece muito com crianças Em portas de colégios, na saída de colégios e tudo mais Crianças que estão andando por aí sozinhas e que nem no caso dessa criança de hoje, sem os pais por perto Há uma preocupação das autoridades estabelecidas aí, pelo par do Governo Estadual Municipal De palestras nos colégios, educando eles no trânsito Na forma que eles devem se portar ao transitar nas vias Eu acho importante esse trabalho, provavelmente tem diminuído, tem surgido efeito E que os pais, eles são também um percussor de ensino de algumas ações dos filhos Eles devem perguntar o que está acontecendo, como é que ele faz, se ele atravessa correndo ou não Se tem que olhar para os lados Aquelas coisas básicas que toda família deve discutir em sua casa E deve dar prioridade para isso, já que nós gostamos tanto de nossa família Acho que é o mais importante isso E acho que um tempo ali, eles tirando na semana E verificando algumas coisas assim Avaliando algumas ocorrências que tem passado através da mídia Tira-se um bom proveito e pode melhorar Cabo Silveira, guarda-vidas Qual que é a diferença entre a vida e a morte? Já que você lida com isso praticamente todos os dias na sua vida Guarda-vidas é uma especialidade que tem no quadro do bombeiro Eu em especial não tenho esse curso Eu tenho o curso de socorrista Também procurando o bem da vida, salvar Mas o quadro de salva-vidas são os bombeiros que tem essa especialidade Que trabalham em temporadas nas praias Nossas praias artificiais aqui, piscinas e solicitados Mas em especial como socorrista nós também damos um grande valor à vida Que é um outro quadro de especialidade dentro do bombeiro Então todos os bombeiros, nem todos os guarda-vidas Nem todos os bombeiros são guarda-vidas Mas todos os guarda-vidas são bombeiros E da mesa de igualdade, nem todos os bombeiros são socorrista Mas todos os socorristas são bombeiros Os assuntos relacionados à quartel, nosso grupo aqui É importante não levar para casa, são assuntos específicos e até profissionais O que pode afetar fisicamente Eu procuro equilibrar Nas minhas horas com a minha família De uma outra maneira, talvez socialmente Eu não procuro levar os problemas daqui Nem reportar sobre situações Porque pode desencadear, né, Olinda Alguma coisa a nível psicológico das pessoas Eu quase sempre Quando eu vou Minha mãe é uma pessoa idosa Ela questiona muito sobre o meu trabalho E sempre Perguntando Aquela ocorrência, eu vi você na televisão Como é que foi? Eu dou uma desculpa lá Eu falo, não, mas foi tudo bem, tranquilo E já, então, não costumo correlacionar essas coisas Mas sim me prevenindo de não me afetar tanto psicologicamente Porque essas coisas, quando você está mexendo com pessoas Queira ou não, atinge um pouco Mas procurar fazer o mínimo Na minha vida fora, lá com a minha família Pensar o mínimo Para que isso não venha a trazer prejuízos maiores Cabo Silveira Como é que você Diferencia O seu turno De 24 horas Você também tem um princípio religioso Como é que você Relaciona todas essas coisas Na sua vida Isso É importante, faz parte também A parte religiosa Ela até ajuda Em certas situações Que a gente vive Em especial relacionamento Num grupo Com pessoas De diferentes pensamentos Mas tudo soma A religião de um A forma de brincadeira do outro Em especial eu tenho E isso me ajuda muito Crer em alguma coisa Saber que eu tenho um plano Na minha vida E que eu tenha a minha profissão Que eu deva também Com amor desenvolver Até o quanto eu estiver Atuando E é um serviço gratificante mesmo Você falou que tem um plano Na sua vida Você fala Em termos de plano De salvação Porque você também Da sua salvação Pessoal Individual E também A salvação das pessoas Que você está lidando Isso Eu já Durante Encontro com pessoas Até mesmo no hospital Quando eu vou levar Alguma outra vítima Lá E a pessoa está lá Voltando para um retorno Ao médico A gente se encontra Se fala E eu pergunto Algumas vezes Eles vêm abordar Nós E isso tem sido Recíproco Por parte Tanto nossa Como da vítima E elas Procuram Agradecem Vêm no quartel Ou mandam carta Já recebi Algumas cartas Assim De pessoas Agradecendo O atendimento Se bem que É Nossa É nossa obrigação É nosso dever Mas quando se trata De vida As pessoas Entendem De outra forma Nunca vão esquecer Se você Exercer Um trabalho Para alguém Que venha Trazer menos prejuízo A ela Fisicamente Ela vai realmente Agradecer Principalmente A própria vida Você se considera Um anjo Do asfalto Por exemplo É Esse Essa Forma de expressão Das pessoas O anjo Do asfalto Em relação Talvez As pessoas Que trabalham Mais Nessas concessionárias E Nessas linhas Daí E hoje A gente tem Uma malha De asfalto Em quase todo lugar As pessoas Caem Mas Podemos considerar Que eu sou Um socorrista É Atendimento Para hospitalar Aí Ok É Você Participou Também Na época Dos jogos Mundiais Da natureza O que você Se encontrou Ali Dentro Desse esporte É Foi um momento É Um serviço Diferente Extra Que se deu Através do governo Nessa atividade Jogos Mundiais Da natureza Ocorreu aqui em Foz E eu lembro Que nós Tínhamos Algumas viaturas Empenhadas Nesse Trabalho em conjunto Com esse programa Até Inclusive Trabalhei Com Um médico Nós fomos para Argentina Que globalizou A América Aqui E nós fomos lá Inclusive Estávamos No mato Lá Somente Com uma mochila E os paraquedas Caindo Foi Emocionante Para todas As pessoas Que estavam Ligadas Uns trabalharam Na área De ciclismo Outros De canoagem Eu em especial Estava lá Com os paraquedistas Foi bom Foi divertido Mesmo Aconteceu Algum acidente Na época Não Tranquilo Tranquilo E Nenhum salto Com um acidente Foi muito bom Tchau Tchau